Fala pessoal da QEM, hoje estou aqui com ele, o Marlon Teixeira, que é a referência masculina na moda brasileira lá na Europa e aqui também. Fala Marlon, fala um pouco da sua carreira, como que começou, com quantos anos? Então eu comecei a trabalhar com modelo, na verdade eu fui descoberto quando eu tinha de 15 para 16 anos, fui descoberto mais ou menos conhecido ano em agosto, que era o dono da minha agência, aí em setembro eu fiz 16 anos, e minha mãe estava botando pilha para mim trabalhar no McDonald's e, tipo, o dono botando pilha para mim para São Paulo fazer meu book, eu acabei pegando a segunda opção, que era tentar ser modelo. E aí eu saí do Brasil dia 1º de janeiro, aí eu cheguei lá e meu primeiro casting, o primeiro dia era para Christian Dior, que aí eles acabaram me pegando exclusivo para a semana de moda inteira da Europa. Então você deu sorte no início, mas você viajou muito novo, com 16 anos. Como que foi essa viagem tão cedo para um país estranho, ser sozinho, numa carreira que você estava recém começando? Foi assustador e foi encantador, sabe? Foi assustador porque eu nunca tinha andado de avião na minha vida, não passava pela minha cabeça fazer uma viagem internacional tão cedo naquele momento. Eu não tinha nenhum cartão de crédito, nada, não fui preparado para o inverno. Então teve várias dificuldades que foram bem assustadoras, só que foi incrível também, né? Foi uma viagem que mudou a minha vida. Poxa, quando você nunca foi para lugar nenhum, qualquer canto que você olha, você fica maravilhado, desumbrado. Então a minha primeira viagem foi assustadora e encantadora ao mesmo tempo. E aproveitando esse gancho, você deve viajar e conhecer muitos lugares. Qual é o lugar mais lindo que você já conheceu? Olha, é difícil dizer. Não conheço o mundo inteiro, mas já dei um rolezinho bem grande e é difícil falar qual o lugar mais lindo do mundo. Sou apaixonado por Noronha, Sicília na Itália, Indonésia é um dos meus lugares preferidos pelo contexto inteiro. Mas é difícil se incitar um. Se eu tivesse que trocar o Brasil por algum lugar para morar, eu trocaria pela Califórnia. Mas no final, o meu preferido é o Brasil. Legal, legal. E fala um pouco do seu estilo, uma peça-chave no seu guarda-roupa. Você também viaja muito, tem que sempre ter alguma coisa na mala que sirva como coringa. Qual é essa peça para você? Essa aqui, ó. Jaqueta de quadra. A minha peça aqui sempre tem que estar na mala. Se você está indo para um lugar quente, para um lugar frio, você não tem que ter uma jaqueta de couro. Então, beleza. Obrigado, Malo. Ah, lembrando que é outro conterrâneo aqui que eu encontro aqui no evento. Valeu, gente. Valeu, pessoal da Ken. Obrigado aí. Obrigado, Malo.